Não, não. É mortifico. Eu que? Tô pronto. Gelinho no peito. Tô pronto. Nossa. Bem difícil porque a bota vem. Por que a bota vem? Boa. Ele é ruim do caralho. Isso. Isso. Tô com mão. Tô continuando com dança aí. Ó, saiu o dueto, viu, né? Saiu. Ó, o filho daí pra ele não te dar dano ali. Hum! Que choque, velho. Pinguim esquiador? Olha o nome do cara. É BR, né? Ah, corre, seu luiz. Vai aparecer no YouTube. Vai, vai, vai. Corre, noobzinho. Isso. É noobzinho, né? Pinguim esquiador. Ó, tu vai pro YouTube, velho. Esse tu vai pro YouTube. Bota pra ele. Vai pro YouTube. Eu sou fraco, sem ideal. Sabe correr, pô? Bem, sou bem. Tô trocando habilidade. Essa sua guilda só é focada em ZVZ, né? Fui banido no começo do ano passado, começando a voltar a topar de novo. Cara, tem guilda do Allif também. Exclamação e recritamento. É uma guilda focada em PvE, cara. É uma guilda focada. Vai usar resistência, né? É a rua, né, mano? Aí é foda. Blesseiro. Tá tomando, né, meu amigo? Não vai pro YouTube, não. Não vai pro YouTube, não. É, só não vai pro YouTube, não. Nem, 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 nem vou marcar o tempo. Não vai pro YouTube, não vai pro YouTube. Não vai pro YouTube, sim. É uma criança, né? Vai pegar funny moments. Não vai pro YouTube. Não vai pro YouTube. Ok Fugiu ele Malvado Cara, eu fugi da instil dele Olha isso Pode, cara Vai, pega ele Gostou dessa play, Shocker? Gostei, gostei Que cara doente O cara foi doente, né, ele não queria sair de perto de mim, velho Eu nem terminei de pegar o Lut Que eu sofri Olha lá Fuiu te falar que ele tava com a dadinha Resenta, resenta Eu acho que eu vou dar o outro aí nele E aí, olha ele Opa, gostoso, mano É isso Pega, 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 pelo amor de Deus Pega, pega Aí não, né, mano Te dei o cara do seu lado Olha que fuga desses, cara, mano Esse aí é o que joga bem, galera Vai jogar bem? Ah, que esses dois que jogam bem? Eu puxam tudo, olha O dano do maluco Essa nuvem é muito forte Essa nuvem é muito forte Potente, né? Caraca, dando altíssimo, velho Dessa nuvem Pega, esses cara é muito bom Pega um bem, velho Droga, ganhou Abre 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 Aterroladinha, né? Tem, tem Aí Aí Cancelei a cura do cara Ah, garoto Vem sempre pra de mim, hein? Cancelei no Malévolo E na hora que ele deu o quê no amigo Eu dei o... Eu tenho gen